E aí, beleza? Da hora, tá um trânsito danado pro lado de lá Você tá vindo do ator de Interlagos, não? Você tá vindo do ator de Interlagos? Não? Dá pra ficar um trânsito danado Ah, então não tá de boa Lá tá tudo parado Tudo parado É um parado, né? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.